Abel Mas eu tenho fé em Deus que a inveja dessa gente não pode matar a mim A vida é interessante se a gente não tem nada, falam mal porque não tem E se tem alguma coisa eles falam com inveja porque a pessoa tem Eu não posso compreender que gente desse lado seja amigo de ninguém Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim É, mas eu tenho fé em Deus que a inveja dessa gente não pode matar a mim Eu digo assim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim Mas eu tenho fé em Deus que a inveja dessa gente não pode matar a mim A inveja é a arma do incompetente e quem usa esse monstro é de fato infeliz Sei perfeitamente bem que eles não se sentem bem, em mergulham bem assim Eu só peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim É, mas eu tenho fé em Deus que a inveja dessa gente não pode matar a mim Eu digo assim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim Mas eu tenho fé em Deus que a inveja dessa gente não pode matar a mim A vida é interessante se a gente não tem nada falam mal porque não tem E se tem alguma coisa eles falam com inveja porque a pessoa tem Eu só peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de Caim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim Olha, mas eu tenho fé em Deus que a inveja dessa gente não pode matar a mim Eu digo assim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim Mas eu tenho fé em Deus que a inveja dessa gente não pode matar a mim A inveja é a arma do incompetente e quem usa esse moço é de fato infeliz Sei perfeitamente bem que eles não se sentem bem quem me vê tão bem assim Eu só peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim Eu só peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim Olha, eu peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim Eu só peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim Olha, mas se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Gente, eu não sou valente, sou um homem decente, sou trabalhador Mas se a barba está pesada, eu toco a parada, não sou corredor Se joguei brasa na cara do cara foi porque o cara não estava sozinho Estava com mais de cinquenta, se ninguém aguenta eu saí de mansinho Se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi jogar brasa na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Levei um tapa, caí lá no canto e se não me levanto E ao me massacrar, chamei o meu santo São Jorge Guerreiro Meu bom padroeiro pra me ajudar Numa fração de segundo pensei que o mundo ia se desfazer Aí eu meti a mão no canto pra poder me defender Olha, mas se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi jogar brasa na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Levei um tapa, caí lá no canto e se não me levanto E ao me massacrar, chamei o meu santo São Jorge Guerreiro Meu bom padroeiro pra me ajudar Numa fração de segundo pensei que o mundo ia se desfazer Aí eu meti a mão no cano pra poder me defender Olha, mas se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Eu só sei se eu não mato, eu morro e se corro a coisa ficava pior Preferi jogar prata na cara do cara que me achou com cara de Zé Aribor Balança o ganzar, segura o repete, cuidado cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou, mas chegou sim Balança o ganzar, segura o repete, cuidado cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou Não tenho culpa, mas pouco se canta sim Se você acha ruim, o problema não é meu E veja bem meu bom cantor, se você não tem valor O culpado não sou eu É, vá balançando o ganzar, vá segurando o repete E muito cuidado cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou, mas chegou sim Balança o ganzar, segura o repete, cuidado cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou A natureza deu a mim este presente Está no meu sangue, no meu eu No meu coração, na minha mente É, vá balançando o ganzar, vá segurando o repete E muito cuidado cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou, mas chegou sim Balança o ganzar, segura o repete, cuidado cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou, mas chegou sim Balança o ganzar, segura o ganzar, segura o repete E muito cuidado cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou, mas chegou sim Balança o ganzar, segura o repete, cuidado cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou A natureza deu a mim este presente Está no meu sangue, no meu eu No meu coração, na minha mente É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou, mas chegou sim Balança o ganzar, segura o repete, cuidado cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do corpo chegou Balança o ganzar, segura o repete, cuidado cantor É, não é banca nem vaidade Alô, alô, Nordeste Lá vai o povo de obrigação Se não souber dizer, vai esquentar a cuca Vai enrolar a língua, vai doer o coração E veja bem meu camarada, isso não é embolada É corpo de obrigação, ora se é Se não souber dizer, vai esquentar a cuca Vai enrolar a língua, vai doer o coração Ora se vai E veja bem meu camarada, isso não é embolada É corpo de obrigação Olha o ferreiro, faz a foice, o doceiro Faz um doce, o padeiro faz o pão Quem canta é canteiro, quem laça o boi É vaqueiro e amarra no morão E veja bem meu camarada, isso não é embolada É corpo de obrigação Se não souber dizer, vai esquentar a cuca Vai enrolar a língua, vai doer o coração E veja bem meu camarada, isso não é embolada É corpo de obrigação, ora se é Se não souber dizer, vai esquentar a cuca Vai enrolar a língua, vai doer o coração E veja bem meu camarada, isso não é embolada É corpo de obrigação Diga tamango, tamanqueiro, tabuada, tabuleiro Travesse a transação Tapa tudo, trapaceiro, terraço Tão travesseiro, trovoada e trovão Olha que o rei do corpo tá dizendo Isso não é embolada, é corpo de obrigação Ora se é, se não souber dizer Vai esquentar a cuca, vai enrolar a língua Vai doer o coração E veja bem meu camarada, isso não é embolada É corpo de obrigação Diga a você, se não souber dizer Vai esquentar a cuca, vai enrolar a língua Vai doer o coração Ora se vai E veja bem meu camarada, isso não é embolada É corpo de obrigação Diga tamango, tamanqueiro, tabuada, tabuleiro Travesse a transação Tapa tudo, trapaceiro, terraço, contravesseiro Trovoada e trovão Olha que o rei do corpo já te disse Isso não é embolada, é corpo de obrigação Veja que o rei do corpo tá dizendo Isso não é embolada, é corpo de obrigação